Olha que tof, olha só que paz Diretamente da Suíça, galera, estamos junto com o canal Clandestino Channel Que lugar show, hein? Não, aqui é aquele, não precisa nem falar nada, o lugar já fala por si, né? Que top, velho Tá 11 horas e uns quebrados aí da manhã Bonito demais Eu tô indo ali ver uma daquela cachoeira que a gente vê muito ela no Instagram aí, né? O pessoal vai muito lá fazer os vídeos Ela tá aqui próximo Cara, é muito alto Olha lá A bella Ah Paz, olha lá Ah 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 Telefone sal do navegador Tem que tomar cuidado aqui Que é o mínimo de extração aqui Igual eu lá na Inglaterra Lá na Itália Acostumado a fazer aquelas curvas abertonas Lá da Inglaterra e tudo Aí eu fui levar essa moto Lá da QGIL Lá perto da Casa da Montanha Lá na primeira curva Eu quase que eu saí fora dela A gente vai ali top Eu curto demais, cara Joelinho no chão, joelinho no chão Eu não sei se quem pilota a moto tem Eu tenho mais dificuldade de fazer curva à esquerda Do que para a direita Como a vede? Vai ali lá Ah, que miseria Oh, que miseria E aí E aí E aí Aí aqui também tem o outro lá, que eu vou ver se dá pra ir lá amanhã, chama o Furcapaz, onde a galera vai lá, multi-carro de moto né. Aqui vale o topo velho, olha só, que bonito legal. Olha aqui o Paraglide. Olha o furgãozinho do Correio. Não. Não. Olha só. Eu coloquei um DbK nessa moto pra ela fazer menos barulho aqui, porque aqui as leis de poluição sonora aqui é bem severa. E aí? 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 E aí hein! E aí? E aí? Opa, tinha que ter parado ali né, casinha antiga, deixa eu colocar aqui o navegador aqui porque eu não sei para que lado que é aqui agora, eu vou tentar gravar eles de 15 minutos que eu não preciso editar, depois é só pegar e colocar né. Cosmino já tá aqui. Dizia italiano? É isso aí galera, beijo na bunda, até a próxima. Fumar!